E olha só que carinho na sua pele, essa é uma hidratação que você pode fazer aqui na Estético Nodeira. E a limpeza de pele, essa semana na promoção você paga R$ 25,00 e ganha uma sessão de bronzeamento aqui do pessoal da Estético Nodeira. As esteticistas são qualificadas, fazem aquele carinho na sua pele. Uma limpeza de pele é fundamental para que você possa deixar a sua pele viçosa, para que ela respire bem, né? A limpeza tem que fazer. Agora, se você quer cuidar do corpo, quer fazer um... evitar gordurinha localizada, flacidez, eliminar, né? Gordurinha localizada tem um pacote que é assim, 40 sessões por apenas 4 parcelas de R$ 99,00. E o bronzeamento artificial para você usar aquela mini saia, aquele decote, agora que o verão vai chegar, a partir de R$ 4,90 a sessão, no mínimo de 30 sessões, mas só que no horário das 10 às 15 horas. O preço está excelente, você pode procurar, que você não acha por esse preço. Se você fizer em 30 sessões, você vai ficar bem bronzeadinha mesmo, no horário das 10 às 15 horas. E a promoção de verão é o seguinte, você fechar no qualquer pacote, você pode estar dando um cheque para 45 dias, e ganha de presente a massagem manual. Agora, se você fechar o pacote, trouxer uma amiga que fechar o pacote também, além da massagem manual, você vai ganhar mais uma sessão de bronzeamento. A avaliação é gratuita, eles aceitam o cartão Visa, facilitam o pagamento, estão de segunda a sexta das 7 às 21h30, sábado das 8 às 18 e domingo das 10 às 17 horas. São três endereços para te atender. Na Climação, Romuniz de Souza, 1264, telefone 32778933. Aqui em Moema, Avenida Cotovia, 350, telefone 542-5988. E na Rua Eleonora Sintra, 257, no Jardim Anália Franco, lá no Tatuapé, 667-168-28. Estética ornadeira.